Outra vez eu comecei a namorar aos 18 anos Ah, ela é de... De Lousada é ao lado Comecei a namorar aos 17 para 18 anos Casei aos 27 Tenho 43 E continuamos juntos Ela continua mandando então Já disse isso Eu costumo dizer assim Se mandar bem, deixa mandar Eu comecei a namorar também na idade que você Eu namorei 7 anos Ela estudava comigo Na altura que eu não era jogador Portanto eu não era jogador Era um moleque Que procurava um sonho Um inspirante Era um jogador E me ajudou e me ajuda Em muitos momentos Eu acho que é Para além da que mais me suporta Nos momentos mais difíceis Me ajuda É aquela que mais exige de mim Quando eu tenho comportamentos desviantes E às vezes castiga-me Eu tenho uma paixão por Por carros e carros antigos Eu gosto de carros clássicos E comprei um aqui no Brasil Que estou a montá-lo Não vou dizer onde Mas estou a montá-lo Que vou levá-lo para Portugal E aqui ele ainda não fez isso Mas em Portugal É um Mustang Mustang 1966 Lindo, maravilhoso Fastback Fastback Sensacional O carro E então Ela Aqui ainda não fez isso Mas acho que vai fazer A partir daquilo que eu fiz ontem Cheguei a casa Foi fácil Cada vez que seja expulsa Eu vou te vender um carro Fez isso lá em Portugal Ah, então tem uma Porque há alturas em que a verdade é a emoção Sim, sim O futebol é de emoções E tu É muita pressão de todos os lados, né? Perdes o controle A responsabilidade Perdes o controle E não podes perder o controle E perdes o controle E como tu queres ser bom em tudo Tu queres Queres aprimorar Em todas as curvas Em todas as travagens Em todos os detalhes E há detalhes que fazem a diferença Eu não tenciono ser perfeito Mas eu acho que a busca da excelência Faz de ti melhores todos Com certeza Todos os dias Então Essa é a minha E a minha E a minha